Olá! Hoje irei apresentar para você a nossa base de questões, com mais de 40 mil questões de bancas, inéditas e das legislações catarinenses. Aqui você conseguirá criar simulados personalizados para direcionar melhor os seus estudos. Vamos montar um simulado? Assim que você adquirir um curso conosco, você encontrará esse produto no seu portal. É ali que vamos trabalhar. Quando você abrir, é bem simples de criar. Basta colocar o nome do simulado, quantidade de questões desejada e a disciplina. E caso achar necessário, o assunto e a banca. Feito isso, é só terminar de personalizar da maneira que você preferir e gerar o simulado. Bem simples, viu? Ah! As questões são comentadas por professores. Portanto, você entenderá melhor do que a questão se tratava. Assim que você finalizar, poderá analisar suas estatísticas e assim traçar a melhor forma de estudo para o seu objetivo.